E falando em plano de governo, né, o projeto de transformação, a senhora defende uma diversificação econômica, né, candidata? De que forma? Explique pra gente. Então, nós temos, em várias regiões, experiências bem-sucedidas. Eu até tinha elencado Santa Bárbara, Serro, agora não vou lembrar de cabeça os nomes, eu tô tendo um apagão aqui de memória. Mas são experiências que a gente constrói junto com movimentos muito significativos, como territórios livres de mineração, que é justamente ir às regiões, identificar quais são as experiências concretas do modo de vida, do trabalho, da produção de renda, as experiências socioculturais locais e a gente potencializa essas experiências. Além disso, a gente tem trabalhado também na lógica de desarticular essa rede de proteção e subsídio do agronegócio, né? O agro não é pop, o agro não é tudo. O agro traz o quê? Poluição, né, degradação ambiental. A senhora falou no plano de governo em menos agronegócio, eu queria entender isso. Nós vamos valorizar a agricultura familiar, os pequenos, micro e médios produtores, articular uma rede de apoio, subsidiar quem realmente produz alimento barato e também aqueles que exportam. Porque a gente tem pequenos produtores, por exemplo, de café, que tem um café de extrema qualidade e que exportam, né? Mas nós vamos valorizar aqueles que mais empregam e que fixam as pessoas nos seus territórios, né? Que criam uma relação que é social, que é cultural, que é produtiva e que protege o meio ambiente. Eu entendo, mas ao mesmo tempo também, quando a gente pega a composição do PIB, divulgado pela Fundação João Pinheiro, isso que a gente coloca aí como agronegócio, né, representa quase um terço, se não isso, perto disso, né, da nossa balança comercial, talvez é o que tenha sustentado o Estado, que 2019 pra cá teve aquele crime de brumadinho, né? O rompimento da barragem, depois dois anos de pandemia e o agro, a despeito desses anos muito ruins pro planeta, inclusive aqui pro Brasil e pro Estado também, parece que deu uma sustentada. Bom, na verdade, existem estudos, eu não tô com material aqui, depois eu queria pegar até no celular, no meu celular, vou citar a fonte, porque, né, em tempos de negacionismo, sendo eu uma mulher da universidade, e, na verdade, é importante a gente citar a fonte, né, o que a gente observa é um pesado subsídio pro agronegócio. Ah, sim. Entendeu? Subsídio significa o quê? Dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, com crédito facilitado, com juros baixos, né, com alíquotas de exportação facilitando, e isso significa o quê? Que a gente deixa de investir nos setores que são mais produtivos, que produzem menor impacto ambiental e que mais empregam pra investir nos ganhos de gente como, por exemplo, o Blairo Maggi, e que amplia, né, inclusive de maneira ilegal, a faixa de desmatamento chegando no cinturão de fogo, por exemplo, que afeta o bioma da Amazônia. No nosso caso aqui em Minas Gerais, nós temos a destruição do bioma do Cerrado, né, que, no final das contas, é importante também que os nossos ouvintes saibam que o bioma do Cerrado é um importante corredor de chuvas, né, são os rios aéreos. E a gente tem enfrentado cada vez mais o quê? Seca, aquecimento, né? Os extremos, né? Os extremos, as temperaturas extremas, que são a expressão dessa política de destruição, que, inclusive, chega às raias do absurdo, como a autorização pra mineração na Serra do Curral. Exatamente, candidato. Caso eleita, como será a relação do governo da senhora com a mineração? Bom, em primeiro lugar, um governo deve governar para as pessoas, pro conjunto dos trabalhadores que produzem a riqueza de Minas Gerais. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Empresário vive de lucro. Lucro é o quê? É exploração do trabalho. Então, tem que haver algum nível de regulação e de proteção social pra quem produz a riqueza, né? E o nosso compromisso do PSOL é com os trabalhadores, é com os mineiros e não com as mineradoras, ao contrário de Romeu Zema e de Bolsonaro, que, inclusive, fecha os olhos pro garimpo ilegal em terras indígenas, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos regular o setor. É inaceitável, inaceitável, que uma mineradora seja a própria fiscalizadora do seu processo de mineração, que é o que acontece hoje, né? E que tá previsto no plano de governo de Zema o quê? Nada. Ele diz que vai desburocratizar o Estado informatizando. Então, vai ter um alto serviço. Eu, que sou dono de uma mineradora, vou dizer como é que estão as coisas aqui. Mas se uma legislação até federal, aí passa pela ANM, aí como que a gente faz? Vamos lá, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos... E é por isso que é importante que as pessoas saibam que não se pode votar em Lula e votar em Zema junto. Quem vota em Lula não vota em Zema. E a gente precisa eleger Lula logo, no primeiro turno, pra estabelecer uma interlocução com um governo que seja, de fato, um governo mais pró-trabalhadores. No que cabe às tarefas do Estado de Minas Gerais, nós vamos regular fortemente o setor. Vamos fiscalizar. Vamos recompor todo o setor de proteção ambiental. E vamos garantir que as mineradoras não produzam mais, nunca mais, os crimes de Mariana e Brumadinho. Vamos fazer valer a lei Mar de Lama nunca mais. E vamos tombar a Serra do Corral. Candidato.